E também tem a enquete no Face do smartphone, né? Enquete que o Paulo Miller está no centro da capital, trazendo as informações e a opinião das pessoas. Você sabe quanto tempo você fica no telefone em média todo santo dia? Nós, né Paulo, somos um dos três países no mundo que mais fica no smartphone, não é verdade? Quatro horas! Verdade, eu me incluo nessa, Polito, não sei se você se inclui, mas eu às vezes passo mais do que quatro horas por dia no celular, ainda mais quando tem Wi-Fi disponível, que é o caso aqui do T-100. Tem mais um grupo de pessoas que a gente convidou aqui para participar com a gente. Boa tarde, qual é o teu nome? É Igor. Tu fica quanto tempo no celular? Ah, eu fico quase o dia inteiro, na verdade. Quando está aqui pelo T-100, é no 3G, no 4G ou no Wi-Fi? Ah, eu estou sem celular no momento, mas quando eu tinha eu ficava há bastante tempo até. Eu ficava, tipo, no 3G, mas no Wi-Fi porque não funciona. Aqui tem Wi-Fi, mas não funciona. É, não funciona o Wi-Fi. O que aconteceu com o teu celular? Ah, ele quebrou, ele caiu no chuveiro. E agora sem celular, está conseguindo se virar? Estou tentando, estou de boa, estou bem. Apenas no chuveiro ficar com o celular. Sim. Em todo lugar? É, quase todo lugar. Obrigado, viu? Você, qual é o teu nome? Antônio Rodolfo. Antônio, Wi-Fi, 4G, você costuma navegar como? Cara, eu não tenho 4G, nem 3G, então eu uso geralmente Wi-Fi. E por aqui está funcionando o sinal? Cara, é que o sinal, ele realmente só funciona lá dentro. Isso, quando funciona, depende muito do horário que você está usando. A essa hora, com muito movimento, à noite, geralmente quando o pessoal sai do trampo, tem tanta gente usando que você não consegue usar. Sinal é uma porcaria. Você não fica meio que agoniado daí que não está conseguindo entrar na internet ou não? Ah, tipo, ele entra, só não pega. Mas você fica agoniado porque não está entrando ou não? Não, é que eu não ligo muito mesmo. Obrigado pela participação, viu? Ô, Polito, falando em Wi-Fi, como eles falaram, aqui no T100 tem Wi-Fi, as pessoas conseguem acessar a internet sem fio de graça, mas pelo jeito não está funcionando muito bem. Mas a Prefeitura aqui de Florianópolis, ela está com um projeto bem bacana e que deve lançar nos próximos dias um edital para tentar atrair empresas interessadas em disponibilizar Wi-Fi, o sinal de graça da internet, em 100 pontos, tanto da ilha quanto do continente. Esse projeto inclui também a disponibilização de internet sem fio nas unidades básicas de saúde. Mas tem que ter aquela questão, né? Tem que ter Wi-Fi, mas que funcione, que não é o caso aqui do T100, como a gente conversou com algumas pessoas, né? Que querem ficar no celular, mas não conseguem o sinal gratuito sem fio. Ô, Polito!